Há quatro anos, uma faculdade da Rede Particular de Teresina promove o workshop das profissões. O objetivo é proporcionar aos estudantes do ensino médio a oportunidade de decidirem qual profissão seguir por meio da escolha do curso superior. As profissões estão em constantes mudanças, então a cada ano tem uma coisa nova, a cada ano o mercado abre para outra área, existem concursos que são abertos. E nada melhor do que aquele profissional que está há 20 anos na frente, que já passou por essa fase que eles estão passando hoje. Além de orientar, a intenção também foi de divulgar os cursos que atualmente estão proporcionando boa oferta de emprego. É muito importante onde a faculdade de Santo Agostinho, nós já temos vários alunos da cidade de Caxias estudando na nossa faculdade. Adriano está no segundo período do ensino médio e já tem em mente a opção de curso que pretende fazer no vestibular. Mas sempre existem dúvidas na hora da escolha. É uma coisa interessante que a gente vê, a gente acaba descobrindo certas profissões que a gente excluía, porque a gente pensava que não tivesse um financeiro bom, um retorno financeiro bom e tudo e tal. Na ocasião, os estudantes puderam fazer perguntas e também conhecer as áreas de atuação, histórico de algumas profissões e salários. O aluno, o curso bom para ele é o curso que ele se identifica, o curso qual ele vai encontrar as suas aptidões e primeiramente, para ser um bom profissional, gostar daquela área.